Música Bom gente, vida na redação é muito menos glamourosa do que você imaginava. Eu e o Xandão aqui, já são quase 6 da tarde, a gente ainda não comeu. E pra isso a gente descobriu que agora existe um app do Habibis. E a gente vai testar. E é de que? Ah, sei lá, umas 10 de carne. Eu gosto de carne. Quantas de carne, né? Só aquele 10 mesmo. Tá bom, então pede Belém, pastel de Belém é bom também. Aqui ó, pastel de Belém. Com predência levidoso. Doce caseiro, brigadeiro, com o dinho. Bom gente, vocês estão vendo aí, a gente fechou o pedido, era 6 e 5 da tarde. O horário do rush bombando em São Paulo. Uma chuva ameaçando cair. Vamos ver quanto tempo demora o delivery do Habibis. Bom galera, passou meia hora e nada de chegar ao nosso rush, a estação tá ficando complicada. Bom, então, a missão falhou. A gente teve uns problemas aí com esse aplicativo do Habibis. Quer dizer, o aplicativo funcionou, porque não funcionou foi o que aconteceu depois. Algumas atrapalhadas na entrega e tal. O rapaz não conseguiu passar na portaria, me ligou a cobrar de um celular que eu não conhecia, não atendi, demorou tanto que eu acabei cancelando o nosso pedido. Nos resta, aproveitar aqui umas frutas do lanche da tarde. Bom galera, passou meia hora e ainda não chegou. Bom galera, passou meia hora e ela não para de rir.